Doutora Maguili Está chovendo lá fora. E a Doutora Maguili está se divertindo, correndo pelas poças. Ela vê o seu reflexo na água. E os anéis de água. É muito divertido! E este é o seu robô Handy. Ele trouxe um guarda-chuva. Doutora Maguili não pegou o guarda-chuva e continuou a brincar na chuva. Finalmente, ela voltou para casa. Doutora Maguili, você parece cansada. E... está tossindo. Oh-oh! Vejo que você está pegando um resfriado. Handy, você precisa chamar um médico. O quê? Febre e tosse? Nós vamos enviar uma ambulância. Por favor, aguarde! Handy, pode parar de se preocupar agora. Esta é uma ambulância. Ela vai rápido para atender ao chamado. Ela ligou a sirene para que os outros carros lhe dêem passagem. A ambulância chegou. Agora, o médico vai examinar a doutora Maguili. Diga, o que você sente? Ah, dor de garganta. É claro. Agora, vamos medir sua temperatura. Precisamos de um termômetro como este. Olha, agora está mostrando zero. E quando ele é aquecido, o número na tela muda. A temperatura média de uma pessoa saudável é de 36,6. E qual é a temperatura da doutora Maguili? Trinta e oito e sete? Ela tem febre. Agora, precisamos ver a garganta. Está vermelha. Doutora Maguili, você definitivamente pegou um resfriado. Aqui está o seu remédio e vitaminas. Coma alimentos saudáveis, beba chá quente com limão, que você vai ficar bem. Obrigada, doutor esperto! E agora, a doutora Maguili precisa descansar. Até a próxima! E agora, eu vou um resfriado. E aí 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 Obrigado.